No mesmo dia em que o governo anunciou a mudança da meta fiscal de 2017 e do ano que vem, uma das principais agências de classificação de risco do mundo tirou o Brasil de observação e manteve a nota de crédito do país. Indicou ainda que a economia dá sinais de que se estabilizou, enquanto o governo segue comprometido com o controle dos gastos públicos. Nesta quarta-feira, o ministro da Casa Civil ressaltou que a mudança da meta era indispensável. Nós estamos trabalhando ali no limite. Foram vários dias em que se buscou ver quais os cortes que poderíamos fazer nas despesas e quais as receitas extraordinárias que podíamos contar. Foi mais de uma semana em que esse debate permeou todo o trabalho da equipe econômica e juntamente com o presidente. Portanto, não tem folga não. Nós estamos ajustados. As metas fiscais previstas pelo governo para 2017 e 2018 são equivalentes ao resultado efetivado no ano passado, que também foi de um déficit próximo dos 159 bilhões de reais. A fixação das novas metas para este e para o próximo ano precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Para esse especialista em governança, a revisão da meta coloca a questão fiscal do país em evidência para a sociedade. O Brasil precisa encarar efetivamente esse desafio que é voltar a crescer e ao mesmo tempo fazer uma boa gestão dos recursos públicos. Porque o déficit na verdade significa que as nossas despesas são maiores que as receitas. As receitas sempre oscilam, mas as despesas são fixas. Para 2018, o governo terá de fazer um ajuste de cerca de R$ 44,5 bilhões. Do lado da arrecadação, iniciativas como a antecipação da cobrança de tributos de fundos de investimentos exclusivos, que pode render até R$ 6 bilhões. O aumento de 11% para 14% na contribuição previdenciária de servidores federais, que pode arrecadar quase R$ 2 bilhões a mais. A reoneração da folha de pagamento, que pode gerar até R$ 4 bilhões. Já entre as ações de contenção de gastos, além do adiamento do reajuste de servidores federais, que vai gerar uma economia de cerca de R$ 5 bilhões, Outras ações serão tomadas, como fixar um teto de remuneração para os servidores públicos, que só na folha de pagamento da União deve evitar gastos de R$ 725 milhões por ano, cancelar os reajustes de cargos comissionados e gratificações, uma economia de R$ 175 milhões. Essas medidas também devem passar pela aprovação do Congresso Nacional. O governo anunciou ainda uma proposta de reestruturação das carreiras do Serviço Público Federal, que deve conter as despesas com o pessoal no médio e longo prazo. Envolve a redução do salário inicial para R$ 5 mil e o aumento da quantidade de níveis de progressão. A economia pode chegar a R$ 18 bilhões nos próximos cinco anos. Esse economista vê com bons olhos o pacote de iniciativas anunciado. É inadmissível uma pessoa no Serviço Público ganhar R$ 60 mil por mês. Uma pessoa que não pode ser mandada embora. São R$ 13 milhões e meio de desempregados no Brasil, e nós temos marajás no Executivo, no Legislativo e Judiciário. Isso é inaceitável. A medida do governo está correta, e digo mais, tem que valer para todo mundo. Obrigado. Obrigado.